E a acessibilidade, a promoção de direitos básicos para as pessoas com deficiências são debates que precisam existir para garantir que essas pessoas ocupem seus devidos espaços na sociedade. Por isso a Câmara Municipal de Picos convoca a população para uma audiência pública com a finalidade de debater e também propor políticas neste sentido. A gente vai saber um pouco mais desta proposta agora com o nosso correspondente da cidade. Oi Bia, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Conversa Franca. É isso mesmo Bia, na segunda-feira haverá uma audiência pública aqui no município de Picos para discutir sobre os direitos da pessoa com deficiência. E hoje quem vai falar um pouquinho para a gente sobre isso é a conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência que já se aproxima, pode vir para cá, Lúcia de Fátima que vai explicar para a gente como vai ser toda essa programação. Boa noite. Pois é, o nosso evento nós iremos aqui juntamente com o Conselho, o município e todas as instituições que lutam com essa causa, né, dos direitos da pessoa com deficiência, realizar uma audiência pública para lutar por esses nossos direitos. Pois domingo, dia 9 de junho, é o dia estadual da pessoa com deficiência e por conta dessa data iremos realizar essa audiência pública. E o foco, o nosso foco principal é sobre a mobilidade urbana, acessibilidade. Nós sabemos que nossa cidade é muito complicada nesse caso, então é muito dificultoso, né, para as pessoas com deficiência circularem aqui em nossa cidade de Picos, as calçadas são cheias às vezes de materiais de lojas, tem as rampas que as pessoas ocupam, essas rampas com carros, motos, então por conta disso a gente vai reivindicar, né, e pedir a população de Picos para que nos ajudem, nós temos muitos cadeirantes, muitas pessoas com deficiência visual, idosos também, então vamos colaborar, gente, com a nossa cidade, com essas pessoas, e por conta disso a gente quer convidar, eu vim aqui hoje, né, para convidar a população de Picos a participar dessa audiência, que será segunda-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara dos Vereadores. Perfeito, muito obrigado Lúcia pela sua presença, seja sempre bem-vinda ao Conversa Franca, e fica aí esse convite para a população de Picos.